Foi com casa cheia e convidados especiais que o Centro Social Paroquial de Requião assinalou este domingo os 10 anos de atividade. Inaugurada em 2013, esta estrutura conta com uma equipa de mais de 50 profissionais que se dividem pelas 4 valências, apoiando cerca de 150 pessoas. A nossa instituição tem uma estrutura residencial, que tiveram as oportunidades para conhecer, que tem capacidade para 29 utentes. Temos também um centro de dia em que recebemos aqui diariamente 30 utentes que vêm dos seus domicílios para cá. Temos também uma creche para 37 crianças, que é no piso inferior. E temos ainda o serviço de apoio domiciliário, que neste momento prestamos apoio a 45 utentes. A par das valências, o Centro Social Paroquial de Requião tem um projeto de apoio ao cuidador informal, o Cuidar Maior, e será essa a grande aposta para o futuro. É lógico que uma das grandes coisas que nós gostaríamos neste momento é o projeto Cuidar Maior. O projeto Cuidar Maior que irá terminar com o apoio financeiramente que temos no final de março. Nós queremos manter esse projeto Cuidar Maior. O projeto Cuidar Maior que é um projeto que tem como objetivo os cuidadores informais. Neste momento, o projeto Cuidar Maior que começou há 3 ou 4 anos, estamos a dar apoio para cima de 300 cuidadores informais e às suas famílias. E é um projeto que nós precisamos do apoio. Temos apoio já que é da Câmara Municipal, que já nos prometeu continuar a apoiar-nos. E nós, agora neste momento, precisávamos também, é lógico, do apoio da Associação Social. Vamos a ver se conseguimos. E certamente que o Cuidar Maior é confinanciado com a Câmara Municipal, foi confinanciado com o Portugal 2020 e com os nossos parceiros, alguns que vão continuar e que certamente nós também temos que procurar outros para ajudar-se, no meio de tudo, os cuidadores informais e as suas famílias. Um dos convidados da celebração foi o diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, João Ferreira. Apesar de ser uma instituição nova, dá uma resposta, tem um equidificado excelente, conforme já vimos, e dá uma excelente resposta. Portanto, aqui a Segurança Social acompanha e, como sabem, também tem os protocolos para que estas respostas possam funcionar. E em relação ao projeto Cuidar Maior, João Ferreira promete um protocolo especial. Nós consideramos que é ser um excelente projeto. Estamos, neste momento, a tramitar o processo para ver se conseguimos fazer aqui um protocolo inovador para que esta resposta possa ser financiada. O Arcebispo de Braga, José Manuel Cordaro, também se juntou às celebrações e falou da proximidade que estas instituições devem manter com os utentos, mas também com a restante comunidade onde se insere. Hoje o maior desafio, nos tempos conturbados que vivemos, é de humanizar a humanidade e dar a estes serviços, a estas casas, um rosto cada vez mais humano e mais fraterno, porque não se trata apenas de prestar cuidados e serviços de saúde, sociais, mas, sobretudo, de acompanhar as pessoas nas suas etapas da vida e, de um modo especial, estar ao lado daqueles que mais precisam desta proximidade concreta. Dez anos do Centro Social Paroquial de Requião, comemorados em plenitude. de uma grande 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 grande